Bom dia, bom dia, bom dia, com alegria meu povo, feliz sábado pra vocês, gente, vou colocar o café com fé aqui e o café com fé hoje é especialmente pra você que vive aí pelos cantos falando que Deus não te escuta, que você pede e Deus não te atende, que você clama e Deus não escuta a sua voz. Se você anda aí pelos cantos, entristecido, achando que nada dos seus projetos, nada dos seus planos estão dando certo, que tudo que você programou pra que acontecesse não deu certo e que você está frustrado, escuta o café com fé de hoje e ouça o recadinho que Deus mandou especialmente pra você. Que ele nos abençoe. Eu terminei de fazer o café com fé de hoje e falei, ô Senhor, fala sempre conosco, abre os nossos olhos, porque muitas vezes a gente anda por aí achando que está enxergando alguma coisa e na realidade a gente anda às cegas. E hoje, Deus abriu os nossos olhos e hoje, Deus abriu os nossos olhos. Vou começar, antes de colocar o café com fé, fazendo uma pergunta pra vocês. Quem aí já viu nas redes sociais, alguém dizer assim, meu Instagram, minhas regras? Já ouviram, não já? Quem já ouviu por aí no Instagram da vida, as pessoas dizerem assim, minha vida, quem dita as regras sou eu. Meu relacionamento, minhas regras, minha vida, minhas regras, minha empresa, minhas regras. Esse é o segredo do café com fé de hoje. Nós ditamos as regras achando que estamos fazendo alguma coisa, mas na realidade ninguém dita regra pra ninguém e ninguém dita nem as regras da própria vida. Quando a gente coloca aqui no Instagram, meu Instagram, minhas regras, mentira. A pessoa que faz uma coisa dessa está mentindo e tentando se autoafirmar. Porque se ela vem aqui e posta uma receita, por exemplo, e ela não tem receptividade com relação à receita, Ninguém curte, ninguém comenta, parece que ninguém gostou, provavelmente ela não vai postar mais receitas. Se ela vem aqui e mostra o look do dia, ninguém gostou do look do dia, não deu ibope, provavelmente ela não vai repetir look do dia. Se ela posta alguma coisa que bomba, que todo mundo gosta, que todo mundo aceita, que todo mundo achou interessante, podem ter certeza, ela vai voltar a postar esse tipo de conteúdo. Ou seja, quem dita as regras é quem está do outro lado da tela. A conta do Instagram pode até ser minha, mas quem dita as regras são vocês. Porque eu produzo o conteúdo que vocês vão gostar. Entenderam o negócio aí? Num relacionamento, quem dita as regras sou eu. Mentira! A gente acaba sempre fazendo o que o outro gosta, o que o outro quer. Porque quando a gente se dispõe a amar de verdade e a viver com outra pessoa, a se relacionar com outras pessoas, a gente prioriza a alegria do outro. A gente quer ver o outro bem. A gente quer fazer o outro se sentir bem. Então, meu relacionamento, quem dita as regras, não sou só eu. O meu parceiro também. E da mesma forma pra ele. E por que que no nosso relacionamento com Deus, nós é que precisamos ditar as regras? Eu sonho, Deus tem que realizar. Eu faço um projeto, Deus tem que resolver. Eu coloco uma programação na agenda e Deus tem que executar no meu tempo e na minha hora. Eu faço algum plano, eu quero alguma coisa, eu preciso de alguma coisa pra me sentir bem. Deus tem que me dar. Porque se ele não me der, eu vou achar que ele não me escuta, eu vou achar que ele não me ouve, que ele não gosta de mim, que ele não me atende. E o que eu mais recebo de mensagens aqui nos directs é, eu estou desistindo. Está difícil, Deus não me ouve, Deus não resolve, Deus não me atende. Eu falo e Deus não me escuta. Sabe o que tem acontecido, meus amores? Nós estamos querendo ditar as regras das nossas vidas pra Deus. A gente faz a nossa programação e quer que Deus atenda. Nós precisamos é saber qual é a programação de Deus pra nossa vida. O que Deus programou, quais são as regras dele pra gente viver. Quais são os propósitos de Deus pra mim. E não eu fazer a programação e quer que Deus anda atrás de mim. Será que não tem um trem aí que está invertido, não? Será que nós não precisamos mudar de atitude? A gente pode sim viver o que a gente sonha. Mas Deus precisa sonhar conosco. A nossa vida não nos pertence. Os nossos projetos não nos pertence. Se eles não estiverem pertencendo ao coração de Deus. Vou colocar o café com fé pra vocês hoje aqui. Espero que essa palavra alcance o coração de todas as pessoas aqui da nossa mesa harmoniosa. E pra quem mais vocês compartilharem. Que vivem por aí pelos cantos achando que Deus não te ouve. Que Deus não te atende. Que Deus não escuta o seu clamor. Que Deus não escuta a sua voz. Ouça primeiro a voz de Deus. E aí você vai saber por que Ele está em silêncio pra você em muitas situações. Que Deus nos ajude. Que Ele nos abençoe. E que Ele nos capacite. E nos dê discernimento todos os dias. Pra vivermos como verdadeiros filhos do Pai. Feliz sábado pra vocês, viu? Meus amores, bom dia. Bom dia, bom dia. Com alegria. Meu povo abençoado. Feliz sábado pra todos nós. Feliz vida. Feliz existência pra todos. No nosso café com fé de hoje. A palavra que Deus nos entrega é. Minha vida. Minhas regras. Meus programas, meus sonhos, minhas regras, meu tempo. Meus sonhos, eu executo. Os meus projetos, eu corro atrás, eu faço e eu aconteço. Faz nada, fia. Tem nada na sua mão. Não tem sonho que você sonhe. Que se não estiver nos sonhos de Deus, não serão realizados. Não tem projeto no seu caderninho, não tem anotações na sua agenda. E se não estiverem com as bênçãos de Deus, não sairão do papel. Então, não são nossos sonhos, nossas regras, nossa vida, nossa regra. Sim, a nossa vida, que pertence ao Senhor. As regras são do Senhor. Pode ver que quando a gente tá triste, quando a gente tá chateado, quando a gente... O que eu mais ouço aqui, são pessoas dizendo pra mim, eu pensei em desistir. Eu estou cansada, tá tudo difícil, nada vai pra frente. Eu estou desanimada. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque você está ditando as suas regras e quer que Deus faça conforme você quer. Porque a gente sonha e quer que Deus realiza. A gente projeta e quer que Deus assine embaixo. E aí, quando Deus não faz, a gente desanima, a gente se entristece, a gente abaixa a cabeça, chora e diz que Deus não se lembra de nós. Que Deus se esqueceu de nós. Pelo contrário, nós é que nos esquecemos que quem dita as regras é o Senhor. O tempo é dele, o sonho é dele, a nossa vida pertence a ele e você também pertence a ele. Então, é andar debaixo da vontade do Senhor. É o segredo pra que a gente não se sinta entristecido, abandonado, frustrado ou não realizado. As regras são dele e a vida também é dele. Então, vamos parar de querer ditar as regras pra Deus executar. Deus não me ouviu, Deus não me atendeu, eu pedi e Deus não fez. Uai, você está mandando em Deus agora? A gente está mandando em Deus agora, a gente quer e Deus tem que fazer. A gente programa e Deus tem que realizar. Hoje eu programo ir pra praia, amanheceu chovendo, Deus não me escutou. Você e eu é que vivemos dentro das regras do Senhor. Nós é que precisamos obedecer, ouvir a voz de Deus, pra que a gente possa andar feliz e ter uma vida realizada sobre a terra. Que essa palavra do Senhor fale ao nosso coração. Que nos dê entendimento, que nos dê sabedoria e discernimento. Pra que a gente possa parar de sofrer. Parar de sofrer com ansiedade, parar de sofrer com medo, parar de sofrer com a insegurança, parar de sofrer por não ter seguido adiante em algum momento. A vida pertence ao Senhor e as regras é Ele quem faz. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ensine, que Ele coloque no nosso coração, no meu coração, no seu coração, humildade, calma, paciência, confiança e descanso nas promessas do Senhor. Que essa palavra fale ao nosso coração e que a gente possa vivê-la todos os dias da nossa vida. E que o Senhor nos ajude. Feliz sábado pra vocês, tudo meu povo. Na presença de Deus, fica tudo mais fácil. Posso ouvir um amém de alguém?